Governador Valadares, as áreas dedicadas ao trânsito de ciclismo na rua Israel Pinheiro, desde o bairro de Lourdes, em sentido da região central, foram modificadas algumas semanas. Segundo a Prefeitura, a troca da ciclovia anteriormente pela ciclofaixa tem como uma das justificativas a economia aos cofres públicos. Vamos ver aqui a reportagem balança. Segundo o coordenador de fiscalizações de trânsito da Prefeitura, outros pontos da cidade onde também tinha ciclovia já receberam ou vão receber a mudança, com exceção da Avenida JK. Paulo explica as principais diferenças. Primeiramente vem a questão do custo de manutenção. A ciclovia, como ela tem aquela estrutura de concreto, separando a pista de enrolamento da faixa ou da ciclovia, eu dificulto o acesso das máquinas, tratores, por causa desse obstáculo. E o custo de manutenção acaba aumentando. Eu retirando a ciclovia e trazendo a ciclofaixa, eu trago amplitude para a via e diminuo o custo de manutenção. Muitos ciclistas de Governador Valadares estão na bronca. Muita gente ficou sem entender a mudança e teme ser vítima de acidentes. Eu não acho que foi boa ideia, não, porque nós aqui está com fluxo de carro e de moto muito grande. E dá aquele sufoco aí, tendo liso do jeito que está aí, a gente corre mais risco do que tendo cercado por fora. Está parecendo que seja para corrida de carro, porque eu estava parada no sublovia, né, conversando com a irmã, e o carro saiu cortando o outro. Péssimo demais para a gente, ué. Ficou ruim demais, porque tem hora que o carro encosta do lado da gente também, ainda xinga a gente ainda. Tirou a nossa segurança, que é da ciclovia que nós tínhamos. Hoje nós estamos andando no meio dos carros, sem segurança nenhuma. O coordenador de fiscalizações de trânsito explica ainda que os condutores flagrados invadindo a ciclofaixa cometem infração gravíssima. Toda Israel Pinheiro é monitorada pelo nosso sistema de câmeras, que é o COI. Então, de lá, os agentes estão vigiando e fazendo as notificações em quem ultrapassa, em quem estaciona sobre a ciclofaixa. Então, essas notificações vão ser aplicadas, porque a gente sabe que durante o período onde estava asfaltando, que ainda não tinha pintura, ainda a gente sabe que ainda não tem os catadióbitos, não tem o olho de gato, não tem o balizador, a gente sabe que ainda tem alguns condutores que fazem essas manobras invadindo o espaço do ciclista. Mas, lembrando que ele vai ser autuado. As câmeras do COI estão ligadas 24 horas fazendo essa fiscalização. A instalação da ciclofaixa na Israel Pinheiro ainda não foi concluída. As ações devem ser retomadas na semana que vem. Equipamentos de sinalização serão instalados. Ela ainda está em implantação. Foi feito o asfalto. A gente tem que esperar o tempo de cura do asfalto para vir com a pintura, porque senão acaba estragando a pintura, não fica uma pintura legal. Então, a gente vai ter que... Mas vai fazer, terminar de pintar toda ela na faixa vermelha, igual o manual de sinalização. E, além disso, colocando os olhos de gato, o famoso olho de gato, que é o catadióbitos, mais os balizadores, que são estruturas de mais ou menos 50 centímetros em toda a extensão da ciclofaixa, dando a segurança ao ciclista. A gente sabe que hoje, devido à falta desses balizadores, à falta desse catadióbitos, gera uma certa insegurança para o ciclista. Parece que ele está no meio dos carros, né? Mas esses instrumentos vão ser colocados e que vão garantir a segurança dos usuários da via. Aí falou que entende, né? Eu estive lá no COE, o sistema de monitoramento, né? De controle de semáforos. Agora, eu tenho visto aí na Serra do Pinheiro também outra coisa que agrava essa questão do perigo abordado na reportagem. A turma está vendo que está asfaltadinho e está acelerando, né? Está acelerando. O moço passou por mim ali ontem, ultrapassando a direita, que eu falei, esse tem fé. Esse tem fé. Fé e freio, né? É. É só priorizar o pedestre, ciclista, motociclista. No final vai dar tudo certo. É um problema que a gente desrespeita, né? É.